Boa noite, é extremamente importante o trabalho que o Centro Espírita União faz anualmente o religião do Chico Xavier, em função de tudo o que ele representa para o movimento espírita brasileiro. Então nós dizemos sempre que Chico Xavier, ele é um divisor de águas para o Espiritismo no nosso país, é o momento antes e depois de Chico Xavier. Nós tínhamos aqui no nosso país, na verdade, muitas indefinições, muitas indecisões, muitos esforços pessoais sem muita orientação, considerando a própria situação do país no começo da primeira metade do século passado, com as dificuldades de acesso à leitura, obviamente, aos livros, as dificuldades de comunicação, as distâncias e o momento complicado que os Espíritas viviam em função de estarem afrontando uma tradição religiosa arraigada no seio do povo brasileiro. Então foi um momento extremamente difícil. Mas se deve a Chico Xavier o rompimento de uma série de barreiras e chamando a atenção para a essência da mensagem espírita e isso respondendo no seu exemplo de vida, na sua dedicação. Pois bem, tudo isso se inicia de uma forma muito interessante. Chico é um moço pobre, de família paupérrima. Mal pôde estudar aquilo que no passado se chamava grupo escolar. Os mais antigos aqui conheceram, que era, na verdade, a primeira quarta série. E lutando com dificuldades materiais, andando descalço, mas demonstrando um grande interesse, uma grande desenvoltura e chamando a atenção dos professores, da direção da escola, em função da sabedoria que ele demonstrava dentro das condições limitadas, que seria a característica de uma criança. Depois, ele veio a trabalhar, primeiramente, numa tercelagem que existia lá em Pedro Leopoldo, e lá ele adquiriu uma doença pulmonar, que a tercelagem, naquela época, sem o mínimo cuidado de orientação que não havia na época, ele respirava, né, todo aquele pozinho do algodão. Ele precisou sair desse trabalho, foi trabalhar no empólio, também um trabalho muito simples, e assim era a vida dele e de seus irmãos. Ficou órfão aos cinco anos de idade, Maria João de Deus, a sua mãe desencarnou. O seu pai, logo depois, se casa com a senhora Cidária, né, que veio a reconstituir a família. Então, o seu João Gândido, o pai de Chico, ele teve quatro filhos, com a primeira esposa, e mais um outro, tanto ou mais, com a segunda esposa. E viviam todos juntos, e sabe-se, o Chico Xavier, embora não fosse o filho mais velho do primeiro casamento, ele era aquele prestativo, que ajudava a sua madrasta, ajudava o seu pai, trabalhava, e dava apoio aos seus irmãos, às crianças, né. Então, era realmente uma família que tinha características muito simples, mas bastante unidas dentro daquele contexto. Acontece que a irmã mais velha de Chico, Maria da Conceição Xavier, que também foi funcionária da tecelagem, precisou sair do emprego, porque ela começou a apresentar algumas alterações, alguns desequilíbrios, que não se sabia exatamente o que era. E a família de Chico era católica. A cidade de Pedro da Ponta, uma cidade pequenininha, próxima a Belo Horizonte. Então, eles procuravam, na medida do possível, os recursos, para que pudessem atender a filha, a Maria Xavier, e receberam, depois, uma indicação que chamasse um casal de espíritas, que moravam em uma cidade relativamente próxima, uma fazenda, uma dozinha, que era a família Perácio, seu irminho e Dona Carmen Perácio. E lá chegaram, na casa, na família de Chico, esse casal espírita, com o objetivo de atender a Maria, que o desequilíbrio dela também dizia que seria uma influência nos espíritos. E foi exatamente o que foi detectado por esse casal. Então, era o dia 7 de maio do ano de 1927. Chico tinha, portanto, 17 anos de idade, a Maria tinha exatamente 20 anos de idade, e o casal chega e começam a fazer, a conversar com a família, a fazer a leitura, levaram dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Fizeram a leitura, a prece, aplicaram passos na Maria, e ela começou a se acalmar naquele momento. E aí, a Dona Carmen transmite, inclusive, um recado da mãe de Chico, que ele tinha sobre a mesa ali dois tesouros. Os dois tesouros eram exatamente o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pediram licença se a família comportaria em que eles levassem a Maria até a fazenda, porque, em função do estado dela, ela precisaria ter um tratamento em um certo período. E ali eles não eram espíritas, não existia sendo espíritas em todo o povo. E deram todo esse apoio à Maria e aos familiares de Chico. E o interessante é que Chico, que nunca tinha lido nada, conhecia absolutamente nada de submetido, muito pelo contrário. Ele era coroinha, amistíssimo do padre, se confessava sempre com o padre, e fazia o chamado catecismo para as crianças como um coroinha. E o que aconteceu? No momento em que ele recebeu a indicação daqueles dois livros, ele passou a ler os. Ficou profundamente interessado, impactado com o conteúdo dos livros. No mês seguinte, junho do ano de 1927, ele e o irmão José já estavam interessados em fundar o Centro Espírita em Pedro da Pouca. Imagina um estando numa cidade pequena, no interior de Minas, em 1927, e moravam a uma quadra da igreja. A pressão toda que eles sofreram. Mas eles fundaram. E na casa de uma das amigas, no dia 8 de julho do ano de 1927, veja bem, dois meses apenas após o atendimento inicial de Maria, já estava funcionando na casa de uma amiga, a reunião espírita, e Chico se pôs a psicografar. Foi a primeira psicografia dele 8 de julho do ano de 1927. Ao mesmo tempo, eles tinham fundado o Centro Espírita do Esmonzaga, que existe até hoje, lá em Pedro da Pouca. E foi onde o Chico dedicou a parte bastante produtiva da vida dele, que foi o momento em que ele resistiu em Pedro da Pouca, que surgiram, eu diria, os livros mais clássicos na sua psicografia. Acontece que Chico, ele era muito simples, muito humilde, pelas condições dele, e sempre envolto no atendimento da família. A Maria se casou com o Sr. Jacipena no ano de 1929, dois anos depois do tratamento. Aí ele se resolve buscar trabalho para o marido na cidade de Sabará, do outro lado, ali de Belo Horizonte. E se mudaram para a cidade de Sabará no começo do ano de 1936. Quem é que foi ajudando a irmã que estava grávida do terceiro filho? Dois filhos pequenos, exatamente Chico Xavier. Lá estava ele no trem com aquela balde ação, como existia, e dando atenção, a irmã que estava grávida e aos dois sobrinhos. Inclusive, um deles mandava, era praticamente de fora. E Chico ainda ficou em Sabará uns dias para ajudar a integração da irmã naquela nova condição, na nova residência dela e distante da família. E assim, o Chico mantinha muito contato com eles e visitando-os de vez em quando, na medida do possível, inclusive faltava dinheiro. Embora seja uma viagem relativamente próxima, mas não era fácil naquela época e das condições do Chico. Chico tinha, portanto, uma federação, e eu diria, uma grande grandidão a Maria Xavier. pelo episódio, que ele foi chamado para o Espiritismo através do desimilíbrio que ela apresentava, no caso de obsessão, que ele era saber, ela foi atendida, aí quando ela chega em Sabará, ela vai trabalhar também de uma forma muito simples, de lavadeira, como era característica de toda a família. mas em 1940, então, quatro anos depois de que eles chegam, ela e o marido, seu Jacir Pena, fundaram o Centro Espírita. O primeiro Centro Espírita era de Sabará. Sabará é uma cidade histórica, com alguns outros, ou seja, deve ter visto, que tem aquelas igrejas do Marroca, com muito ouro, esculturas de mestres brasileiros, e lá eles fundam a Associação Espírita Casa do Caminho, ano de 1940. E a Maria e o marido Jacir notaram que um dos filhos chamado Amaury, que era o segundo filho, era um rapaz, era um menino ainda, bastante vivo, extremamente inteligente, muito acima da média, com facilidade para a música, tocar violão, cantar do que para a presidência. Então, ele tinha uma vivacidade incrível, e uma inteligência acima da média da época. E o Chico, embora não estivesse em Sabará, Pedro tinha alguns contatos esporádicos e dizia para a Maria, os seus dois filhos mais velhos são muito inteligentes. O mais velho é o Pedro Paulo, que está vivo, encarnado até hoje, e nós o conhecemos. E é interessante que tudo isso que nós estamos falando surgiu em função de uma visita que nós fizemos a Sabará por ocasião do centenário de nascimento de Chico Xavier, e nós fomos entrevistar os dois irmãos, Pedro Paulo e Cidália, filhos de Maria Xavier e de Jansi, irmãos do Amaury, sobrinhos de Chico Xavier, e que estão na Lida, na Sabará, mantendo uma série de atividades espíritas. E lá nós fizemos, nós temos um longo papo com eles e fizemos uma entrevista, que na época foi publicada na revista Reformador. Então, nós tivemos um interesse em conhecer mais informações sobre a família do Chico, que a gente tinha informações muito distantes lá de Uderaba, porque raramente estava algum deles ali, geralmente sobrinho e algumas irmãs. E lá nós ficamos sabendo que a Maria, ela conseguiu manter uma situação melhor de querido, todavia ela era médium. e como médium e lutando com muitas dificuldades, sabe-se que tinha muitas oscilações, mas ela se dedicava ao trabalho. Lá, na Associação Espírita Casa do Caminho, completou 80 anos quando nós estávamos por lá e várias atividades bem simples de atendimento à população mais caliente que eles próprios. todavia aquele menino, Amalim, ficou um filho e ele começou a escrever poesias com muita facilidade e de repente eles viram que as poesias que ele estava escrevendo não eram meninas, na verdade eram psicografias assinadas por poetas desencarnados famosos mais ou menos no estilo de Parnaso da Metúmulo e no ano de 1953 ele publica um livro os primeiros poemas são belíssimos os poemas e assinados por várias entidades espirituais conhecidas no Brasil e de Portugal e com uma grande facilidade muito inspirada por o Chico vendo essas características embora não tivesse contato ele recomendou que um espírita bastante culto de Belo Horizonte na época Rubens Romanelli que chegou a escrever livros foi amigo de Chico que desse um apoio uma assistência verminina aquele jovem isso foi feito e Rubens Romanelli ajudou o quanto foi possível o Amaury Xavier Pena acontece que esse rapaz quando ele estava na faixa de 17 18 anos de idade justamente ele nasceu em 1933 o primeiro livro foi publicado em 1953 mesmo antes de publicar o livro ele já estava apresentando indícios de algumas oscilações de ordem mental e comportamental sugestivas para nós espíritas de um desequilíbrio e talvez a possibilidade de um processo obsessivo o Chico a distância orientado porque eles não moravam na mesma cidade e Amaury não frequentava as reuniões lá do centro Luiz Gonzaga onde residiu o Chico que estava em Sabará acontece que isso foi se agravando e o Amaury escreveu outros livros de poemas belíssimos também e marcantes então há indícios de que ele teria uma grande tarefa a cumprir nessa área da literatura mediúnica e mais ligado a poemas também inclusive sabe-se da aproximação de Camões em algum desses momentos também porém esse moço partiu para um desequilíbrio e o desequilíbrio dele envolvia também o alcanismo apesar de toda assistência de todo apoio da família ele se tornou alcoólica e aí ele começa a ter grandes oscilações e parece que pressões para usar de uma forma diferente o seu potencial a sua facilidade literária vejam o que eu estou falando é muito sério porque a gente tem que prestar atenção naquele potencial que nós temos de escrever e que não é nosso a gente assina a gente sabe que não é nosso a gente não pode usufruir disso porque na verdade não garantia até que ponto que a gente escreve sozinho escreve com a atuação espiritual esse foi o grande cuidado do Chico no caso dele havia certeza e esse moço sofreu uma série de influências negativas e parece que pressões e de repente no ano de 1958 ele vai à cidade de a capital Belo Horizonte que é próxima a Samará procura um jornal leigo e diz que ele precisava fazer alguns depoimentos e algumas informações que eram muito sérias e aí ele passa a dizer que tudo aquilo que ele escrevia não era dos espíritos seria dele até aí tudo bem mas aí ele envolve o Chico e aí ele vem dizer que o Chico também ele escrevia e produzia por ele não pelos espíritos era um grande absurdo conhecendo toda a produção do Chico Xavier até 1958 já era imensa e bastante diversificada em termos literários ciência filosofia religião poemas e aí ele se fixa um período lá em Belo Horizonte tendo um outro tipo de vida dentro dessa artimanha que foi montada mas as coisas não falaram aí aí o Chico quando soube evidentemente ficou profundamente chateado e ele declara isso em alguns momentos mas ele reconhece que o sobrinho que era doente e ele declarou isso declarou que era doente e em função disso o Chico acelera o processo dele de mudança de Pedro Leopoldo para Uberado muita gente não gosta de falar isso mas esse foi um dos fatos mais motivadores e principais e para o Chico foi excelente a mudança dele para Pedro para Uberado porque ele saiu da unidade fazer mal para ele região de mais calor e aí tem outro fato a gente pode falar que nós estamos em São Paulo a proximidade de Chico com a capital de Palmeiras foi extremamente importante para ele em termos de apoio que ele recebeu do estado de São Paulo e daqui da capital em todos os sentidos então foi muito positivo isso aí ele declarou anos e anos depois que ele havia se mudado de Pedro Leopoldo para Uberado pensando que talvez ele ficasse três, quatro anos e pudesse voltar para a aposentadoria porém as coisas se fixaram e foram realmente muito importante a permanência e o trabalho dele integrando na cidade de Uberaba com toda essa região aqui ligada ao estado de São Paulo mas ele deixou é lógico que isso o mandou de momento mas Chico supera todas essas situações e ele disse que ele perdoava o sobrinho e aconteceu o seguinte esse sobrinho cada vez mais ele entrou numa situação crítica de desequilíbrio e foi internado por amigos na cidade de Pinhal aqui em São Paulo ficou um ano internado num num atendimento que não era propriamente um hospital psiquiátrico a gente pode chamar assim mas era um local que dava atendimento aos grandes mentais e quando ele retorna para Sabará aí ele já tinha sequelas do alcoolífero e desencarna de cirrose empática no ano de 1961 então a vida foi extremamente encurtada e interrompida interrompido todo um belíssimo projeto e Chico continuou no seu trabalho lá de Uberaba os seus familiares o visitavam e ele na medida do possível ia ainda perdurou o povo muitas vezes em final de ano mas sabe-se que nem sempre havia uma compreensão dos familiares do Chico com relação ao trabalho dele nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas irmãs do Chico e sobrinhos e também com cagafiris que eu tenho diferentes bem diversificado mas pelo menos agora após a desencarnação do Chico a maioria deles reconhecia o valor do Chico reconheciam agora mas no momento muitos fatos foram complicados e o Chico teve mais uma questão com a desencarnação da Mauri a Maria Xavier a irmã dele que havia sido equilibrada com tratamentos etc etc ela se manteve junto ao trabalho superando dificuldades pressões espirituais e tudo mais mas chegou um instante e isso ela contou ao Chico na primeira mensagem psicográfica dela do Chico quase três meses após a desencarnação dela ela estava bem consciente ela escreve pela psicografia do Chico dizendo que nos últimos tempos ela vivia atormentada sabe por quem? pelo espírito do filho que se encontrava num ambiente de trevas desesperado e pensando e rogando pela mãe e ela nessa situação já com uma certa idade e com dificuldades ela entra também numa fase de desequilíbrio e desencarna numa situação extremamente dolorosa no primeiro dia do ano de 1980 e que foi mais um baque para Chico Xavier mas ele não só recebeu a mensagem dela explicando tudo isso e ela pedindo perdão por uma porção de coisas pedindo pelo filho também e pedindo que ele conhecesse que o amor matérico dela não poderia ficar ileso aquela tentativa de querer ajudar o filho na situação em que ele se encontrava e o Chico depois disso visitou várias vezes a cidade de Uberaba e foi inclusive inaugurar em 1971 um ano depois da desenfernação de Maria uma atividade assistencial muito grande que é o asilo Tereza de Jesus e lá ele psicografa em público mensagem também de Maria Xavier e tem mais de dez mensagens psicografadas pelo Chico assinadas pelo Espírito Maria Xavier então a partir daí vários desses sobrinhos do Chico foram a Uberaba lá na casa do Chico na reunião agora do grupo espírita da prece vários começaram a se aproximar mas o que nós gostaríamos de destacar nesse relato que nós fazemos é um relato triste porém real nós gostaríamos de destacar o seguinte tudo isso aconteceu veja bem na família de Francisco Gândido Xavier um missionário certo? mas ele estava sendo eu diria testado também ele não ele não ele não foi privilegiado em absolutamente nada e é isso que é importante a gente saber nós não temos privilégio nenhum e quem pensa que tem privilégio um dia pode abrir os olhos numa situação muito ardia porque nós não temos privilégio nenhum o fato de ser espírita de ser médio de ser dirigente de ser expositor não tem privilégio nenhum e Chico Xavier falava a C3 numa das vezes que nós o visitamos em Lugado ele estava lá de pé né prestando atendimento as pessoas carentes que procuravam no bairro dos Mássaros pretos no sábado da tarde era chamada peregrinação só que em função da idade dele dos problemas de locomoção ele já não peregrinava ele ficava fixo e dava atendimento e nós estávamos ao lado dele chega uma senhora e vem em mamúrias Chico eu aguento mais a situação e começa a fazer todo aquele relato toda aquela mamúria e o Chico pacientemente ouvindo aí lá pelas tantas ele disse assim minha senhora eu fiquei órfão aos 5 anos de idade adquiri uma doença de pulmão fiquei cego de um olho e tenho esse outro olho doente passei por duas cirurgias médicas aqui em São Paulo feitas em hospital não é por média não cirurgias médicas e há pouco tempo sofreu um enfarte fazia meio ano mais ou menos do enfarte que ele havia sofrido ele disse e eu não tenho na verdade privilégio nenhum quando esse olho me incomoda está doendo demais às vezes numa oportunidade interrogava a ajuda a irmã e a irmã apareceu e disse assim Chico você não está aí para ser curado você está aí para ser tratado assim somos nós também todos nós estamos em processo de tratamento as dores as aflições as circunstâncias da vida elas são diferentes mas ninguém está eximido de dificuldades porque é a característica do planeta nosso do mundo de provas e esqueções onde ainda o mal encanta e fala mais alto e engana extremamente as pessoas então o escurso de Chico para vencer todas aquelas situações todas as pressões que ele sofreu dentro do próprio ambiente doméstico familiar e lá em Oderaba continuou porque lá nós testemunhamos umas outras cenas que é bom não falar porque tem muita gente se encarnada ainda mas é bom não falar mas ele continuou passando por momentos bastante complexos e difíceis mas ele sempre se mantendo firme e quem via o Chico nos atendimentos nas reuniões públicos não imaginava o que estava acontecendo ao lado dele então é bom nós verificarmos que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que exige de nossa parte esforço tolerância persistência e nos respaldarmos naquilo que a doutrina espírita nos ensina que é na verdade buscarmos o refúgio na oração na inspiração numa leitura boa mas no esforço de uma ação que seja em favor do bem e todas as vezes que nós estamos nos movimentando em pensamento ou pelas mãos produzindo alguma coisa de bom alguma coisa que signifique bem para o próximo nós estamos na verdade nos fortalecendo então é o grande teste da vida Chico soube vencer todas essas situações então a gente não mas o Chico é missionário mas a gente sabe que na hora H ele tinha que decidir ele tinha que definir as coisas não é então não é assim como a gente pensa que os espíritos estavam procurando ele levando ele aqui ou lá não eles orientavam mas a decisão e a ação era dele e o mérito é dele justamente por causa disso então esse é um aspecto de toda essa história que nós vamos mostrando o outro aspecto é a influência espiritual negativa médios em diferentes gradações todos nós somos porque querendo ou não querendo nós captamos às vezes o pensamento de entidades espirituais umas querendo nos ajudar outras dando um palpite infeliz nos sonhos nós nos desprendemos parcialmente e muitas vezes nós entramos em contato conforme o tipo de vida as nossas intenções os nossos objetivos nós podemos receber um apoio uma ajuda ou podemos receber também uma pressão negativa então nós somos uma humanidade chamada encarnada mas que está interligada entrelaçada com a humanidade desencarnada está aqui está aqui ao nosso lado não está num local diferente e é nessas condições que a doutrina espírita nos mostra felizmente que se existe influência espiritual nós podemos também fazer o esforço superar uma influência espiritual negativa buscando o equilíbrio de nossos pensamentos aliás é um belíssimo exercício para os nossos dias nós escutamos e vemos tanta notícia negativa que se nós ficarmos fixados só nessas notícias negativas comentando e discutindo e remoendo só essas situações além de diminuir nossa possibilidade útil de trabalho nós entramos ali numa faixa mental que não é boa algumas pessoas mais sensíveis só de olhar na televisão alguma das últimas cenas dos últimos da última semana pelo menos já sentiu o baque o baque vibratório negativo então é bom nós sabemos que nós temos que ser do mundo sem ser do mundo e é por isso que Paulo de Tarso grande apóstolo dizia o seguinte escreveu aliás examinai tudo retém porém o bem a gente pode ter conhecimento saber de tudo que por assim formar mas vamos nos deter do bem naquilo que é mais positivo que colabora conosco e com as pessoas que estão ao nosso lado então é interessante que a influência espiritual negativa ela surge às vezes de uma forma simples e sutil todo mundo todos nós podemos passar por ela que é um não estar que é uma zedune que é um pessimismo é uma resposta atravessada é uma voz alta exacerbada isso todo mundo passa por isso só que a gente quando acontece isso a gente tem que prestar atenção cortar logo e buscar o recurso do equilíbrio de refluir esse aspecto para que a gente não vá adiante aliás aqui em São Paulo é muito fácil a gente ver isso na rua às vezes quem é motorista ou é carona dentro de um carro de vez em quando você vê discussões alterações e xingamentos eu sempre digo o seguinte não reage você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado então não é hora se eu se desequilíbrio ela xinga eu falo uma bobagem eu falo uma fechada deixa deixa de lado porque não não é bom para nós e a gente não sabe o que pode ser a selada ou a armadilha espiritual por trás de tudo isso então é esses fatos que nós contamos ligados a vida de Chico que é é para mostrar que se a Maria superou o processo obsessivo dela e tornou-se afeita ao trabalho com uma assistência do Chico depois da distância do Chico mas passou pelo grande revés a dificuldade eu diria uma profunda decepção com tudo que aconteceu com o filho segundo filho dela e depois ele no mundo espiritual buscando clamores pelo apoio pela assistência da mãe embora à distância lembremos que as entidades espirituais eles atuam eles atuam dessa forma e eles não só são atraídos por nossos pensamentos como nós também podemos atrair certa feita lá no Chico Xavier numa reunião do grupo espírita da prensa houve uma carta familiar e o espírito que se manifestou ele estava em profundo desequilíbrio se dirigindo à mãe mas é lógico que os espíritos que estavam ajudando na psicografia amenizam né porque a mãe às vezes não está em condição de perceber a real situação do filho desencarnado mas chega um instante que ele pede pelo amor de Deus para a mãe pare de lembrar de mim não guarde mais as coisas minhas num quarto fechado distribua tudo que é meu ele dizia escreveu aliás todas as vezes que a senhora fica chorando lembrando de mim nessas condições é como se ela estivesse dando puxões empinando uma pipa ou papagaia conforme a região que a pessoa mora então assim acontece com os espíritos nós os atraímos também dessa forma então é importante que nós espíritas tenhamos essa certeza que o nosso pensamento bom ele pode colaborar não apenas com o nosso equilíbrio pessoal mas também junto com as pessoas que estão conosco e aí tem um detalhe como nós estamos num mundo de provas e expiações o único espírito puro e perfeito que abertou a terra segundo o livro dos espíritos é Jesus então todos os outros inclusive os nossos familiares os nossos índices mais queridos podem ter problemas podem ter dificuldades e nem tudo serão flores mas a gente sabendo que não é uma casa que eles estão dentro da nossa alçada dentro da nossa responsabilidade todos nós temos que fazer um esforço para buscar harmonia familiar também dentro do ambiente doméstico e é por isso que o Chico embora tenha passado momentos difíceis na relação com a sua família eles soube superar porque na hora do vamos ver o grande divindade vários deles o procuravam e mantinham correspondência com ele também se ele tivesse brigado apontado reclamado ele teria cortado as relações então é aquilo que se fala sempre nós não temos que construir muros e nem derrubar pontos é o grande caminho para uma relação mais favorável entre todas as pessoas inclusive aquelas que estão mais próximas de nós nós evocamos de uma forma diferente um lado uma nuance da vida de Chico Xavier que é muito pouco lembrada justamente para valorizar o esforço o mérito de Chico Xavier porque com tudo isso ele produziu enquanto encarnado 410 livros e estava diariamente atendendo as criaturas que o procuravam ou visitando-as até durante a madrugada mas em todo local ele dando a boa palavra o sorriso o estímulo ele gostava de distribuir vozes na verdade as vozes que ele distribuía era um bálsamo para os nossos espíritos e assim é que nós devemos ver Chico Xavier nesses dias que lembramos da data de seu nascimento 2 de abril de 1910 nós temos agora um outro compromisso que é de aproveitar e valorizar a sua obra psicográfica que são da mais alta importância para nos mostrar roteiros trilhas mais sólidas para caminharmos não só no movimento espírita mas no contexto da sociedade onde nós vivemos nós deixamos aqui a nossa homenagem a Chico e ele que sempre teve um grande amor e toda uma atenção desde a sugestão de criação desse centro espírita união e nas dezenas de vezes que aqui eles teve para atender visitantes e pessoas que viram sequiosas de um aperto de mão ou de receber um autógrafo ou uma orientação do Chico registramos a nossa homenagem a Chico e vamos fazer a nossa parte procurando estudar e refletir nas obras psicográficas de Chico e enfim aí não